Sonho meu Sonho meu Vá mostrar essa saudade Sonho Com a sua liberdade Sonho Meu céu A estrela Que já se perdeu A madrugada Eu sou consolidado Pela alegria sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores Do meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de uma água De amor Samba que mexe no corpo da gente O vento vadiga Embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de uma água Samba que mexe no corpo da gente Enaż a dead 给我 Nile Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar aquele... quelóité deste Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vá buscar a terra e a morte, só em mim Vá mostrar essa saudade, só em mim Como a sua liberdade, só em mim Como é o seu astral daquilo Se perder a matrícula fria Choque de ar e na noite, só em mim Sinto o campo da noite na planta do vento Vá ter uma traçada de flores no meu casamento Trava a natureza no chão, sentindo uma carne amada Samba que mexe um pouco da gente O campo adimbalando o amor Trava a natureza no chão, sentindo uma carne amada Samba que mexe um pouco da gente O campo adimbalando o amor Sou eu, sou eu, sou eu Vou buscar quem mora longe Se perder o furo 더� Sou eu, sou eu allocate o rio Olá Vai buscar quem mora a morte, sonho meu Veja a poeta Alô, Xerém, pela porta Santo Amado Xerém Vai buscar quem mora a morte, sonho meu Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora a morte, sonho meu Tchau